Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu estou voltando aqui, postando mais um novo vídeo com a função de esclarecer dúvidas a respeito do custo, do preço utilizado, cobrado pelas três formas de assentamento da pedra decorativa à pedra madeira. É o seguinte, a primeira etapa, como eu falei para vocês, a primeira etapa é a etapa bruta, do jeito que ela vem do comércio, a segunda ela é reduzida e a terceira, além de ela ser reduzida, ela é retificada para ter um acabamento melhor ainda. Acontece o seguinte, eu fui abordado esta semana no ato em que eu estava fazendo este processo aqui de retificação da terceira forma por um pedreiro. O pedreiro me disse, Jair, essa forma aí que você está fazendo é desnecessária, bem mais demorada e não é assim que se faz, no caso, seria esta. Então, esta forma que eu fui abordado, levantado a questão para mim, pode ter sido a forma que você, cliente, passou por esse tipo de situação também. Muitas das vezes, o profissional que vai fazer serviço na sua residência é um pedreiro. Ok? Então, por falta de conhecimento ou porque esta forma aqui é uma forma muito mais fácil, mais prática e rápida para ser feito o processo. É bem mais fácil trabalhar com esta forma do que com as duas. Esta forma vai ter um custo de tempo bem mais do que a primeira e aquela lá, então, nem se fala. Então, você vai gastar o triplo de tempo para estar fazendo este processo em relação aos dois. É muito mais fácil e mais prático. Então, pode ser que eles, profissionais, entre aspas, ou pedreiros, induz você, cliente, a utilizar esta forma ou por falta de conhecimento ou por agilidade no processo em assentamento. O problema é que nem sempre esta primeira forma aqui é a forma mais conveniente e adequada a ser assentada aí na sua residência, comércio e tal. Ok, pessoal? Então, tem que estar atento aí. O pessoal tem que oferecer para vocês, mostrar as três formas de assentamento. Não é simplesmente vai induzindo o cliente a utilizar esta forma aí. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. O pessoal chega aí e aborda você na sua residência e vamos em questão de negociação de preço. Ele vai te cobrar, por exemplo, R$100,00 o metro linear. O que é metro linear? Cara, eu não tenho muito conhecimento em relação a metro linear. Então, eles dizem o seguinte. É R$100,00 o metro linear. Tá. Só falam isso. Eles não te dão a opção das outras formas em assentamento. Ele simplesmente é R$100,00 o metro linear da pedra e boa. Não é bem por aí. Eu não tenho, como disse, não tenho muito conhecimento em metro linear, porque isso vai ter que entrar em questões de físicas, matemática e tal. Mas, de uma outra forma, eu consigo, entre aspas, converter este tal metro linear em metro quadrado. Vamos dar um exemplinho aqui facinho para vocês. Para vocês terem uma noção aí. Vamos supor que eu tenha uma frente de uma residência de 7 metros por 3, 7 por 3 de altura. Então, temos aqui um total de 21 metros quadrados. Aí, a pessoa vai lá e coloca um portão grandão aí. Um portão de 5 por 2, mais um portãozinho social de aqui de 1 por 2. Esse 5 por 2 daria 10 metros quadrados. E mais esse portãozinho social ficaria aí com 2 metros quadrados. Junto os dois daria 12 metros quadrados. Aí, o que eu farei? Eu pegaria esses 21 metros quadrados aqui, a área total. subtraia por 12 metros quadrados. Fica chegando aí no valor aí de 9 metros quadrados. Esse 9 metros quadrados nada mais é o suposto metro linear. Isso seria 9 metros quadrados, ok? Então, voltando aqui, como há três formas de assentamento, existem também três formas de custo de pagamentos. Eu, particularmente aqui na região de Jaú, no momento, estou cobrando aí 100 reais por metro quadrado. Esse primeiro exemplo, 130, 160. Mas só aqui esse valor, meu, não é um preço cotado fixo de tabela. É uma margem de preço. Por que uma margem de preço? Esse preço pode oscilar, ele pode ter variações em relação às condições em que eu vou encontrar na residência, comércio, onde eu vou estar trabalhando. Eu preciso saber se é um sobrado, quais são as condições de trabalho. Eu vou precisar subir em um andame, como estão as condições dessa parede que vai ser assentada. Eu vou precisar utilizar um chapisco com um bianco. ou eu vou estar precisando picotar a parede, lixar a parede, porque ela está pintada. E outra questão também, se é uma quantidade meia que é considerável em metros, por exemplo, eu tenho 30, 50 metros aí para estar fazendo comércio em uma residência, eu vou estar reduzindo esse valor, ok? Então, essa é uma margem de preço, não é 100, 130, 160. É mais ou menos, é para mim, ter um ponto inicial no custo ao cobrar o valor. Então, ficaria no meu exemplo aqui, ficaria o seguinte, 9 metros, no meu exemplo, multiplicado por 100 reais, dá 900 reais, multiplicado por 130 reais, dá 1.170, e multiplicado por 160 reais, que é a terceira forma minha, ficaria 1.440, em torno disto. Então, o primeiro exemplo ficaria 900, o segundo 1.170, e a terceira forma 1.440, neste exemplo aqui na frente de uma residência de 7 por 3, dando um total de 9 metros quadrados, ok pessoal? Então, tudo gira-se em torno disso. Então, espero esteja esclarecido em relação a custos. Então, fica bem claro que não é um preço fixo, ele pode ter oscilação ou para menos ou para mais. Este é uma margem, é um ponto inicial do meu preço, no momento aqui na região de Jaú, ok? Espero ter esclarecido vocês, até mais, tchau! Tchau! Tchau!